O que acontece, então? Vamos voltar à história aqui. Em 1951, o profeta vai à África. E Deus disse para ele, o anjo disse, vá em determinados lugares, mas não vá em outros. Só onde eu mando você ir, dentro da África. E ele desobedece a Deus. E ele foi para um lugar que Deus disse para ele que não fosse. Dentro lá do país. Uma cidade lá dentro do país. E para quem não sabe, a África do Sul tem muito muçulmano, muito descendente de Ismael lá. Eu mesmo, nós estivemos em Durban. Inclusive na igreja de descendentes de indianos. Que é justamente esse povo. E ele, o anjo disse, você vai em determinados lugares, mas não vá em outros. E ele desobedece. Muito bem. Por causa de sua desobediência, ele contrai uma ameba. Volta para os Estados Unidos em outubro. Setembro, outubro. Em outubro de 1951, ele estava desesperado. Porque o médico disse que ele nunca mais se livraria da ameba. Ele começa a orar e ele fica desesperado. Desesperado. E aí, ele conta essa visão aqui. E eu quero minuciar para vocês. Ele tem uma visão. Depois que ele tinha ido na África. Ele teve uma visão. Aliás, o anjo de Deus vem para ele e lhe dá uma visão. E nessa noite foi uma noite muito peculiar. Eu quero ir com bastante cuidado aqui. Porque eu não quero que você perca nenhum detalhe dessa experiência. Vamos lá, então. Isso aqui é outubro de 1951, depois que ele voltou e ele estava doente. Diz assim. Agora, a respeito da visão, ele veio a mim novamente. Nunca tinha sido mais do que uma vez por noite antes. Nunca tinha feito isso na minha vida antes. Mas, desta vez, veio cinco vezes seguidas. E veio novamente e eu perguntei como eu conduzir minhas reuniões. E alguns me falam como que o irmão Oral Roberts faz. E outros também. E como que eles oram por tantas pessoas de uma vez só. E ele me disse. Ah, faça como se sentir guiado. E então ele volta novamente. Ele está falando das cinco vezes que o anjo continuava voltando para ele. Para falar de distintos assuntos. Então, ele retornou novamente. Eu já vou listar para vocês as cinco coisas que o anjo falou para ele. Então, ele retornou novamente. E eu vi um anjo, qual falava comigo, que se encontrava ao meu lado direito. E eu me encontrava na África. Em Durban. No mesmo lugar de onde eu parti e falei com o Senhor. Ele estava me enviando lá, já de volta, para começar. Eu vi grandes tropéis de pessoas. Mas a reunião se elevou até o ar e se desvaneceu como uma sombra. E eu olhei de volta e vi novamente. Havia muita gente assentada, muito maior do que na primeira reunião. Então, o anjo que estava falando comigo, me virou para o leste, que ficaria para este lado. E havia tanta gente que eu não conseguia enumerar. Estavam pelos montes. E um anjo menor do que aquele que estava ao meu lado, veio de cima. E um anjo menor do que aquele que estava ao meu lado, veio de cima com uma luz, uma luz oscilante. E mostrou sobre os montes as pessoas. E eles se pareciam com indianos, vestidos pelas metades. Eles estavam regozijando e adorando a Deus, enquanto eu falava com eles. E eu ouvi o anjo que estava acima de mim dizer, ao anjo parado ao meu lado. Há 300 mil pessoas destes, nesta reunião, Brana. E vejam se vai estar certo isto ou não. Mensagem cura divina de 54. Pode voltar aqui para mim um pouquinho. E eu quero detalhar algo para vocês aqui. Vamos lá, então. Deixa eu falar das cinco coisas que o anjo falou para ele. Vamos lá, então. Talvez eu devesse usar meu quadrinho. Vamos usar o quadrinho aqui. Vamos usar aqui. Vocês podem mostrar a tela do jeito que está aí. que eu já coloquei ali as cinco coisas. Pode botar na tela do meu quadrinho, que já está escrito ali, essas cinco coisas. O anjo aparece cinco vezes numa noite. Primeira coisa, ele diz. Seu futuro está limpo. A ameba que você contraiu na África, não vai ter mais. O que mais? Seu futuro está limpo. A ameba, você não tem mais. Você pode conduzir as reuniões como se sentir guiado. A quarta coisa. A quarta vez que ele veio. Mostrou Durban, a África, no mesmo lugar que ele esteve novamente. E depois mostrou a Índia. E por último, mostrou o livro de Josué, no capítulo primeiro. Um dedo mostrando o livro de Josué, no capítulo primeiro. Estas cinco coisas ele veio trazer para o profeta naquela noite. O futuro está limpo. Não tem mais ameba. Em outras palavras, você foi perdoado do seu erro. Você não tem mais a doença. Conduz as reuniões como se sentir guiado. Aí, a quarta coisa foi uma visão mostrando a África primeiro. E a Índia depois. E por último, mostrou o livro de Josué. Muito bem. Essa faz parte das minhas notas. Eu quis usar aí. Veja que coisa interessante, meus amados. Vamos ver se você está captando comigo. Você está prestando atenção? Eu preciso da sua atenção exclusiva agora, meus amados. Em 1951, vai para a África, desobedece a Deus. Contrai uma ameba. Volta para casa. Está desesperado. Começa a orar a Deus. O anjo vem cinco vezes seguidas na noite. Sabe o que o anjo disse para ele? Ele falou, você vai voltar para a África. Isso foi em 1951. Você vai voltar para a África. E depois que você for para a África, você vai para a Índia. Ele viu a África primeiro e depois a Índia. Isso foi em 1951. Certo? Deu para entender? Em outras palavras, Deus mandou ele voltar para a África. Você esteve na África, você falhou. Agora, eu quero que você volte na África e mais tarde... Não falou quando. Não disse quando que ele deveria ir na Índia. Ele disse, você volta para a África. E deu a visão das reuniões lá. E o anjo disse, falou os detalhes, etc. Aquele outro anjo que desceu do céu. Deu para entender? Então, ele volta para casa e Deus falou, agora você volta lá para a África. E depois, vá para a Índia. Muito bem. Muito bem. Agora, isto aqui é em 50... Isso aí foi em 51, que ele foi para a África e retorna. Certo? Em 1954, em 1954, o profeta agora está indo para a Índia. O profeta está indo para a Índia. E veja o que ele diz aqui. Quando ele estava prestes a ir para a Índia. Veja o que diz esta citação aqui. Isto aqui é dois dias antes de ele viajar para a Índia. Ele não... Ao invés de ir para a África primeiro, ele está indo direto para a Índia. Veja aí. E desde aquele dia, falando da ameba, desde aquele dia até hoje, não há sequer um indício daquilo. Cheguei aos 74 quilos. Estão vendo o que Deus pode fazer? Agora, vou retornar à África, ou à Índia, aliás, nesta reunião. E anotem aquilo que contei para vocês hoje à noite. E anotem... Ele contou a visão lá de trás, lá de 51, 3 anos antes. Anotem aquilo que contei para vocês hoje à noite. E anotem num papel e vejam se acontece assim ou não. É desta forma que Deus fará isto. É assim que Deus já tem feito até aqui. E será assim quando eu chegar lá. Se alguma vez já fui batalhado contra... Eu sei que tem amigos indianos assentados aqui nesta noite. Se já fui lutado contra em alguma reunião que já tive de ir, a pior que já tive que lutar é a Índia desta vez. Ou o diabo tem tentado algo, tentando com tudo que pode para me manter longe de lá. Ou é isto, ou é isto, ou alguma coisa. Mas Deus me disse para ir. E eu estou a caminho depois de amanhã, se o Senhor permitir, para ver sua palavra se cumprir. Certo? Olha que coisa interessante.